A professora podia me dizer por que é que meu filho tá tirando nota baixa aqui na escola? Com certeza, paizinho. Inclusive, eu já ia solicitar a sua ilustre presença aqui. Pronto, depois me explique. Diga o que é que tá acontecendo. Ô, gente, você que tem que me dizer por que é que não tá estudando com ele pras provas, né? Ô, gente, eu não estudo porque eu não tenho tempo. Eu trabalho muito. Sim, meu amigo. Mas o senhor pode tirar aquela meia horinha que o senhor pede do seu dia no celular pra estudar com o seu filho. É obrigação dos pais participar da vida escolar dos seus filhos, rapaz. Ah, eu não sabia disso não, minha amiga. A mãe dela também não tem tempo. A mãe dela só veste no mundo, andando. Então, pronto. Então não inventasse de colocar filho no mundo, já que vocês não têm tempo de dar assistência a eles, né? E é obrigada que tu me dá um sermão desse? A primeira vez que o senhor vem aqui na escola é essa. Nunca participou de uma reunião escolar. Seu filho já chega aqui e nunca faz uma tarefa de casa porque vocês não ajudam ele, rapaz. Sinceramente, pra que você botou filho no mundo? Tem uma responsabilidade, né? Esse é o dever de pai, viu? Poxa, Maria.